Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo você que está chegando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Muriel. Eu sou taróloga, professora de espanhol, faço leituras de tarô, de astrologia, de numerologia, sou pesquisadora também da USP e hoje eu venho abrir uma disposição de cartas de tarô para essa lua nova em câncer. Então, antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like aqui para esse conteúdo chegar para mais pessoas que se conectem nesse tema, que estejam, de repente, precisando acessar essa informação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário também, porque para mim é muito importante saber como vocês estão recebendo essas informações, esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Então, a lua nova em câncer é um momento muito importante porque a lua rege câncer. Então, sempre que a lua está transitando por câncer, ela fica muito poderosa, todos nós ficamos muito sensíveis a essa energia. Então, a lua nova em câncer, ela inicia um momento importante desse ciclo que se iniciou no ano novo astrológico, com o equinócio de outono. Então, momento muito, muito importante. E aí eu venho abrir um tarô, então, pensando nessa energia, principalmente para nós aqui do Brasil, porque para quem não sabe, câncer é um signo, então, câncer é um signo da água, é um signo que nos fala de inícios, é um signo das águas, é um signo que nos fala do passado, da nossa mãe e pode falar também da nossa pátria. Então, essa leitura, ela se aplica para quem está no Brasil. E se você não estiver dentro do Brasil, mas se você acha que o que eu trago aqui faz sentido para você, para o seu contexto, para o seu país, você também pode ser brasileira e brasileiro e morar em outro país, essa leitura também serve para você. Então, é nesse sentido de energias disponíveis, eu vou fazer uma disposição simples, vou explicar para vocês o que cada carta pode simbolizar. E aí Vou mostrar aqui. Ó, então no centro saiu o 3 de copas, a abundância. Como energias inconscientes, apareceu o 3 de ouros, trabalho nesse tarot. Como energias do consciente, apareceu o 3 de espadas, que tem a ver com tristezas. Como energias do passado, apareceu o 6 de bastos, vitória. E como energias futuras, apareceu o 8 de ouros, prudência, e o 10 de ouros, riqueza. Bom, no geral, assim, como eu vejo essas cartas, apareceram cartas muito boas, né? Essa carta do centro é o tema, né? É o 3 de copas, que se chama Abundância. Essa carta, então, falando do assunto, né? Desse momento, digamos, para o nosso país. É abundância no plano das águas e até das pessoas, né? Se a gente for pensar, tem tantas pessoas legais, assim, né? No nosso país, embora tenham aquelas que não são conscientes, né? Tanto que a gente está vivendo uma situação bem difícil, né? No nosso cenário. A gente pode pensar que tem pessoas bem legais, assim, bem conectadas nessa abundância da nossa terra. E também, nesse sentido, essa é uma faca de dois gumes. Essa carta, ela costuma ser vista, assim, como uma carta muito boa, né? Que representa um amor, assim, e ela tem uma relação com a energia canceriana. Então, é como se fosse uma comunicação que ela é uma comunicação muito afetiva. Ela é muito sensível. Mas, para o nosso país, então, essa mesma abundância, ela pode ser vista como uma faca de dois gumes. Porque, às vezes, é isso, né? Inclusive, a abundância das águas, né? A gente tem o acuífero Guarani, né? Aqui, tipo, além do mar que a gente tem, a beleza mesmo exuberante, a chapada dos veadeiros, tantas cachoeiras, tanta água doce que a gente consegue ver, lugares lindos, a gente tem o acuífero Guarani, né? Então, eu vejo essa abundância nesse sentido também. E no inconsciente, o que aparece é o três... O que aparece no inconsciente é o três de ouros, que se chama trabalho nesse tarô. Então, essa carta, ela nos fala, assim, de... Olha, é um três, né? Aqui apareceu três na carta central da abundância, e aqui apareceu um três também. Então, o três, ele tem essa qualidade de ir para várias direções. Essa carta, né, do inconsciente, algo que talvez a nível coletivo a gente não sabe muito bem, mas é uma chave, assim, do tarô, que é o trabalho, né? Então, que trabalho é esse? É um trabalho que nos fala da conexão entre corpo, mente e espírito. Mas, assim, é uma carta do naipe da terra, dos ouros. Então, ela nos chama para trabalhar aqui, na terra, na esfera material, e manifestar isso, assim. Sem ficar, sabe, viajando muito. Então, existe, assim, um trabalho que está pedindo para ser feito, né? Num nível inconsciente. E talvez seja uma união, né, de pessoas. Tem gente que fala, assim, ah, eu não quero saber disso, pra mim é só espiritualidade, eu nem voto. Mas você pode, se você pensa assim, você pode estar se eximindo, então, de uma responsabilidade, que se você não tomar, outra pessoa vai se posicionar. Então, essa carta, ela pode estar falando disso, que é importante a gente se posicionar enquanto nação e a gente trabalhar também pra isso, né? Não ficar só na parte, assim, da parte do intelecto, nem só na parte espiritual. A gente precisa fazer também pra que isso aconteça. E aí, no consciente, algo que nós sabemos. Então, aparece essa carta, o Três de Espadas, é uma carta que ela... Ela é representada, ó, por Saturno em Libra, nesse tarô. Então, ela fala justamente, assim, de... Só que aqui ela é uma carta negativa, né? Vista, assim, num lado mais negativo. Ela fala de situações difíceis no plano das relações. Então, talvez o que está claro pra nós é que existe... Ela é como se falasse, assim, de relações de triângulos. Relações triangulares que trazem um pesar, que trazem uma tristeza, um sofrimento. Então, é difícil ter uma clareza. A espada central da claridade, ela está sendo atacada por outras pessoas, por outras relações. Então, que pessoas, que relações são essas? Quem está tentando... Quem está interferindo no nosso cenário? E ela é um três também. Vocês viram que saíram três, três? Na caeta do tema, saiu um três de copas. No inconsciente, saiu um três de ouros. E no consciente, saiu três de espadas. Então, as pessoas, elas podem estar sentindo realmente, né? Uma dificuldade de pensar, de fazer uma escolha. Essa carta, ela nos fala disso também. E aí, uma energia passada, né? O que nos levou a isso? Aí, aqui, aparece o seis de bastos. E nessa carta, ela... Nesse tarô, ela se chama Vitória. Então, ela é representada por Júpiter em Leão. E ela é vista, assim, como uma carta, geralmente, muito positiva. Uma carta muito boa, assim, que fala de... Da confiança, né? No brilho interior. Júpiter tem a ver com a energia dos mestres. E... Então, como eu vejo isso? Nós, enquanto nação, a gente teve um momento muito bom no passado. É um momento de vitória mesmo, né? Das classes populares também, né? De acesso ao ensino superior, por exemplo. Então, a gente teve um momento de vitória. Então, talvez, até essa vitória, essa abundância, né? Talvez isso mesmo trouxe esse três de espadas, né? Essa influência de terceiros nas relações, né? Para o nosso... Para a nossa mãe terra aqui, né? E pensando América Latina também, porque o Brasil, ele está dentro de... Da América Latina. E se a gente for estudar os outros países vizinhos, a gente tem histórias que se parecem muito, né? Embora, assim, tenha suas particularidades. Então, é algo que precisa ser examinado nesse sentido. Aí, como energias futuras. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas são energias disponíveis. Aí, aqui aparece o oito de ouros, que se chama prudência. Então, essa carta do naipe da terra. Tudo que tem a ver com terra são coisas que nos falam de materialidade, de dinheiro, de saúde, de recursos. E, então, essa carta, ela representa, assim, uma árvore, né? O que significa, então, essa árvore, né? Que está crescendo. E, ao mesmo tempo, ela se chama prudência, né? Porque ela diz, assim, que o que estiver sendo feito precisa ser alimentado, ser cuidado a cada dia. E não é para falar para os outros. Muitas pessoas acreditam que a gente pode ter um futuro melhor do que esse presente que a gente está vivendo. Mas, é preciso ter prudência em vários sentidos. Então, que atitudes podem ser tomadas para que essa árvore que está crescendo, ela continue se desenvolvendo em segurança. Essa, também, assim, num nível individual, ela fala, assim, de recursos, né? Uma carta dos ouros. Na verdade, é para você cuidar, né? Guardar. Porque se bater um vento nessa árvore, ela pode... Ela ainda pode estar muito frágil. E, aí, a carta que pulou, né? Que era para eu fechar nessa, que, inicialmente, eu ia abrir só essas cartas, foi o 10 de ouros. Então, o 10 é um final, né? E, nesse tarô, então, o 10 de ouros é representado por essas moedas. Então, como energias futuras. Um final de um ciclo material, né? Então, que riquezas são essas aqui? Estão sendo retratadas riquezas. Será que a gente vai cuidar das nossas riquezas enquanto país? Será que nós vamos nos fazer conscientes dessas riquezas? E que isso cabe a todos nós, através das nossas escolhas? E, ao mesmo tempo, ela diz que essas riquezas, elas precisam ser reconhecidas e precisam ser utilizadas, né? Utilizadas, assim, não no sentido de só usar, usar, né? Colocar as riquezas em circulação. Porque ela diz, assim, que até as maiores riquezas, quando elas não são reconhecidas e elas só são ali guardadas, elas podem oxidar, elas podem perder a beleza. Então, ela nos dá esse conselho e ela pergunta, então, que riquezas são essas? Como é que a gente pode, então, fazer o melhor uso delas? Então, nossa, saíram cartas muito legais, assim. Esse tarot, ele tem cartas bem difíceis. Então, eu sinto, assim, que por mais que a situação esteja difícil no nosso país, aparecem coisas boas para esse ciclo que está começando. E aí, será que a gente vai conseguir reconhecer isso? E aí, essa lua nova, ela abre um ciclo de trabalho de seis meses. Então, provavelmente, a gente vai ver os resultados disso daqui a seis meses. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham que faz sentido? Me contem aqui nos comentários. Quem quiser agendar leituras, vou deixar as informações na descrição do vídeo. E é isso. Tenho os meus perfis nas redes sociais. Gratidão e boa lua nova!